Pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aí? É... Sempre... Se você puder lá dar um joinha Compartilhar, nos ajudar, se inscrever Nosso canal aí, beleza? A gente tá sempre Mostrando aí, tá? Alguns fazendo os vídeos aí pra Esclarecer algumas coisas, né? Beleza? Não é... A gente não faz Vídeo só pra mecânica, a gente faz vídeo pra Pessoas que querem mexer no carro Querem conhecer mais do motor Querem conhecer mais do carro, né? Beleza? Isso aqui é uma Senic 98, tá? Quero dar uma dica de alguns sensores Aqui, tá? Beleza? É... Sensor de injeção Eletrônica aqui, ó... Sensor de Detonação, ó... Esse sensor Aqui, se ele tiver ruim, deixa tudo Louco o carro, tá? Lenta, alta Começa a falhar Beleza, pessoal? Sensor de detonação Beleza? Pra que sai o sensor de detonação? Numa subida, ele vai adiantar o ponto Se precisar, né? Ele vai atrasar e adiantar o ponto Aí, tá? Pra não dar batida De pino e de pistão aí, beleza? É... Atuador de marcha lenta Tá? A marcha lenta do carro aí, ó... Beleza? Esse aí é o motor 8 válvula Os principais sensores que dão problema, pessoal O MAP dele Olha onde que o sensor MAP fica Sempre dá uma olhadinha e vê se essa mangueira aqui Não fura, não desencaixa Se essa mangueira, o sensor MAP cair aqui Já era, o carro fica todo louco, tá? Vê se não tá entupida A mangueirinha ali atrás Beleza? Não sai trocando sensor assim Antes de ver Sensor MAP Vê se não tem fio quebrado Tá? Falha bastante Sensor de temperatura do ar aqui, ó... Acoplado na mangueira, tá, pessoal? Beleza? Sempre olha Se não tem fio quebrado Sensor de borboleta Aí, ó... Sensor de borboleta aí Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês aqui O sensor de borboleta Esse pretinho aqui, ó... Onde que eu tô com o dedo aqui, ó... Como que eu sei, Adriano? E esse sensor é o sensor de borboleta É só tu acelerar ali, ó... É só tu acompanhar o eixo Acompanha o eixo fora, fora Que ele vai tá ligado no eixo fora, fora Do acelerador, né? Sensor de borboleta aí Beleza? Vai bem no eixo aí da... Do corpo de borboleta Beleza, pessoal? Os bico injetor Olha onde é que eles vão Os bico injetor aí, ó... São esses conectores aí E é os bico injetor que vai, né? Beleza, pessoal? Aí, aí, são os bico Aqui é o sensor de fase, né? Ó, o sensor de fase vai aí Sensor de temperatura da água, pessoal Ali, ó... Ó, sensor de temperatura da água Esse verde aí, ó... Beleza? Vários sensores aí Que a gente tá mostrando pra vocês Sensor interruptor do óleo, lá, ó... Aquele verdinho lá embaixo Tá vendo lá, ó... Conector branco Sensor interruptor do óleo Beleza? Algumas dicas? Algum sensor? Tá? É... Válvula do cânister Válvula purga, né? Que a gente fala, tá? Beleza? Olha que tá muito carregado lá No tanque Ele suga pra dentro do motor Beleza, pessoal? Valeu, abraço Algumas dicas de censura aí, tá?